Bom dia! Bom dia, crianças! Bom dia, crianças do Infante 4! Tudo bem com vocês? A tia tá morrendo de saudade de vocês. Muita saudade, muita saudade mesmo. Creio, já já a gente vai se encontrar, tá bom? A gente vai se ver. E aí, vocês também acordaram bem? Creio que sim, né? Já deram um bom dia para a mamãe, para o papai, para o irmãozinho? Vamos lá dar um bom dia bem legal, vamos? Bom dia! Aquele bom dia que vocês estão na sala de aula, bem alto. Bom dia! Tá certo? Vamos cantar uma musiquinha, vamos? Nunca mais a gente cantou, não foi? Vamos lá? Vamos cantar a quantia? Três palavrinhas só Eu aprendi de cor Deus é amor Três palavrinhas só Eu aprendi de cor Deus é amor Se você está contente, bata palma Se você está contente, bata palma Se você está contente, quer mostrar a toda a gente Se você está contente, bata palma Se você está contente, dê um grito Se você está contente, dê um grito Se você está contente, vou mostrar a toda a gente Se você está contente, dê um grito Tia, não vai gritar muito alto Para não doer no ouvido de vocês, certo? Ok? Vamos agora continuar a nossa aulinha Bom, vocês sabem que dia é hoje, crianças? Hoje é quinta-feira Passou domingo, segunda, terça, quarta, quinta Hoje é quinta-feira Dia 2 de julho 2 de julho, certo? De 2020 E vocês estão lembrando do versículo? Vamos lá, de sequência Então, a terra dará o seu fruto E vocês comerão até partar-se E ali viverão em segurança Está lá no livro de Levítico, capítulo 25, versículo 19 A tia não vai fazer a oração agora Porque a tia vai deixar para fazer no finalzinho da aula Certo com vocês? Tá bom? Então, vamos lá Corre aí Pega o livrinho de vocês Pega o livrinho Esse livrinho com essa capa A nossa prancha Certo? E vamos lá Ó E aí, todo mundo já pegou o livrinho? Pega o livrinho Pega o nome Eu vou colocar a pausa Vai pegar o livrinho E traz o livrinho para a mesa Tá certo? Vamos ver o livrinho com a tia Kese Vamos lá Hoje o nome da nossa aulinha É Refletindo Refletindo Olha, tem uma imagem Uma imagem aqui De um livro aberto O que será esse livro? O que vocês acham? O que será esse livro? É um álbum Um álbum de fotos Lembra que a gente teve aulinhas Que a tia falou Sobre o álbum de fotos Da nossa família Que dentro dele Está recheado De nossas histórias Cada foto Tem uma história, né? Por isso que quando a gente está de férias Quando a gente está com a nossa família Está se divertindo A gente quer tirar uma foto, né? Olha, antigamente Todo mundo tirava sempre uma foto Quando ele ia para o aniversário Quando o bebezinho nascia Quando acontecia uma coisa legal Da família Simples tirava a foto E revelava Revelava o que? Se transformava em uma folhinha E colocava em um álbum de fotos Hoje em dia As pessoas só guardam No computador No celular, né? E se quiser avaliar Na gráfica Imprime, tá? Certo? Pois aqui, ó Tem um álbum Um álbum lindo Quais personagens Que estão aqui nesse álbum? Vocês sabem Quem são os personagens? Quem são os personagens? Quem é esse menino aqui? Vocês sabem Quem é esse menino? É o Samuel E essa mulher Quem é essa mulher? O que essa mulher está fazendo No álbum do Samuel? É a professora do Samuel A mamãe dele Tirou uma foto Pediu Tirou uma foto dele Com a professora E colocou no álbum da família Porque a professora Não faz parte da nossa história Não faz A professora Nossas professoras Aqui, quem é? É Samuel A mãe de Samuel E a sua irmãzinha Aqui, quem é? Vocês sabem? Quem são esses personagens? É o vovô de Samuel A vovó de Samuel E o irmãozinho de Samuel E o irmãozinho de Samuel E aqui, quem é? Aqui é um bolo de aniversário Quantos anos o Samuel fez? Qual é a idade de Samuel? A idade de Samuel é igual a idade de você Para vocês, quatro Quatro aninhos Vamos contar as olhinhas Uma, duas, três, quatro Então, essa foto aqui É do aniversário de Samuel E essa foto aqui, gente É a foto do papai fazendo o quê? A gente viu essa aula Do papai contando uma linda história Para Samuel A gente já assistiu essa aulinha nessa semana Do papai contando a história Para o Samuel Para a sua irmãzinha Não é verdade? Então, ó Deus criou as pessoas Que fazem parte da nossa história Deus criou a nossa família Foi Deus que criou a nossa família Quem criou a família de Samuel? Foi Deus Então, Deus criou todas as pessoas Que fazem parte da nossa família E Deus cuida de nós Deus cuida da nossa família Porque Deus é maravilhoso Como é bom vivermos juntos Nossa história Nossa história Samuel e suas irmãs São gratos E seus irmãos São gratos a Deus Porque vivem suas histórias Com aqueles que amam Então Samuel é um menino grato Ele sabe agradecer a Deus Pelo que Deus tem feito Na vida deles, né? Qual a relação Que a professora tem com Samuel? Ela é o quê? Samuel Ela é a professora Ela é uma pessoa muito amiga da família Por isso que ela tá no álbum Qual a relação Do vovô e da vovó? Eles são o quê? De Samuel São o vovô E são o pai A mãe dos pais de Samuel Não é verdade? Então Toda família É bênção do Senhor, né? E pra gente viver em família Gente Pra gente viver bem legal A gente tem que Tem que fazer algumas coisas Algumas coisas tem que acontecer Não é de qualquer forma Não é de qualquer forma Que a gente vive Em família Porque às vezes Há desabensos Há discussão Então nós temos que ter Algumas regrinhas Né? Uma dessas regrinhas Que a tia vai mostrar aqui Essa daqui Olha que coisa linda Você tem que abraçar A mamãe E fazer o quê? E dizer o quê pra ela? Você é especial mamãe Eu te amo mamãe Você é linda Então pra vivermos bem em família Com a nossa família A gente tem que fazer isso Tem que abraçar Tem que beijar Tem que pedir desculpa Quando fazer algo errado Tem que obedecer Olha o papai Mandou o menino Sem guardar o brinquedo Ele obedeceu? Sim Ele obedeceu Tem crianças Chequês Que falam assim Não mamãe Eu vou E não vai mesmo É feio Criança mal educada E papai Só fica triste Com criança dessa forma Tem que obedecer A mamãe E papai Os brinquedos Não são seus Então você tem que guardar Não é o papai A mamãe não É você que tem que guardar Os brinquedinhos Quando brincar Tá certo? Olha Ser amável Você tem que amar O seu irmãozinho Tem que abraçar Olha Ela tá cuidando O irmãozinho dela Ela tá colocando no colo Com cuidado A mamãe pertinho dela Tem uma das nossas alunas Que tem um irmãozinho pequenininho A Olivia Tem o Jeremias Eu tenho certeza Que a Olivia Cuida Junto com a mãe dela A do Jeremias Ela sempre comenta Que tá com o Jeremias Nas aulas Então Todos nós Precisamos de amor É o aniversário dele E todo mundo Tá batendo palmas Pra ele Porque a mamãe dele Ama ele A família dele Ama essa criança E eles São pessoas Que se amam E vivem bem Tá certo? Então a gente Pra gente viver bem A gente tem que amar E tem que expressar O nosso amor Olha Olha a criança Sendo educada Sendo educada A gente tem que ser educada Tem que dizer obrigado Tem que pedir por favor Né? Olha aqui Ó Brincar juntos Sem briga Ó Olha o que os irmãozinhos fazem Ó O que os amiguinhos fazem Brincar juntos Sem brigas Brincar juntos Bem legal Dividir o brinquedo Dividir o brinquedo Com o priminho Né? Dividir o brinquedo Com o irmão Com o colega Ó Ajudar a mamãe Em casa Ó Não pode esquecer De ajudar a mamãe Em casa A mamãe tá fazendo Tudo sozinha E você não ajuda A mamãe E os meninos Ajudar o papai Tá certo? Sempre que precisar Ajudar o papai Ó Demonstrar amor Ao seu irmão Ao seu amigo Né? Olha aqui ó Respeitar os pais Vocês podem gritar Com o papai E com a mamãe? Não pode Não pode gritar Com o papai E com a mamãe Papai do céu Fica muito triste E quando você Não obedece Ó Você se torna Uma criança Desobediente Então é muito feio Então tem que obedecer O papai E a mamãe Tá certo? E no fim ó Sempre que a mamãe Fazer algo por você Ou papai Dizer o que? Pedir por favor Quando você quiser pedir E dizer obrigado Tá certo? Tá bom? Então vocês amam A família de vocês? Família de vocês É bênção de Deus A família de vocês? Creio que sim Eu também amo A minha família A minha família É muito especial Agora nós vamos Fazer uma oração Ao papai De céu Agradecendo Pela nossa família Tá certo? Vamos lá orar Com a tia Fecha o olhinho Não deixa a tia Sozinha Tá bom? Vamos lá Papai de céu Obrigado por tudo Jesus Obrigado pelo teu amor E pelas suas misericórdias Obrigado pela minha família Obrigado pelos meus amiguinhos Obrigado pelos meus professores E obrigado por todas as histórias Que tu tem nos dado A oportunidade de vermos E de sermos felizes Jesus Obrigado pelo teu cuidado Obrigado pelas tuas misericórdias Em nome de Jesus Amém Vocês se agradeceram a Deus Vocês se agradecem a Deus todo dia Pelo que Deus tem feito pela sua família Então não esqueça de orar todos os dias E agradecer ao Senhor Pela sua família Tá bom? Porque a nossa família É o maior tesouro que nós temos Tá bom? Um beijo Deus abençoe vocês E a atividade Vocês vão fazer Aqui atrás do livro Ó Pra buscar assim Vocês vão fazer aqui nessa folhinha Atrás da folhinha Que a tia mostrou Tá certo? A mamãe vai mostrar pra vocês Vocês vão desenhar Sua linda família Que bem bonita Ó Essa folha tá bonita? Não, tia Ela tá feia Porque ela tá branca Não tem nada Então Você vai encher essa folha De histórias Você vai desenhar Sua família Linda família E a tia Quer que você escreva O nome Do papai Da mamãe Do irmãozinho Tá certo? E circule a primeira letrinha E diga pra mamãe Qual é a letrinha dela Qual é a letrinha do papai A letrinha do irmãozinho E a sua letrinha também Eu quero a sua família Mas eu quero desenho Sem pintar Eu quero desenho Bem bonito Bem colorido Tá certo? Você lembre Que você vai desenhar Algo muito precioso Na sua vida A sua família Então bem bonito E bem legal Pra tia Tá certo? Um beijo Deus abençoe vocês Boa aula Um abraço bem apertado Tchau